Esse vídeo está sendo realizado graças a EA Game Changers. E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que veio no Create Assim da nova expansão Ilhas Tropicais. Sim, galera, eu já tô aí com Ilhas Tropicais, graças a EA Game Changers, da onde eu faço parte. Eu meio que sou patrocinado pela EA, então eu recebo aí os jogos antes. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que veio no Create Assim. Mais tarde, muito provavelmente, vai ter vídeo aí mais sobre Ilhas Paradisíacas, Ilhas Tropicais. E, bom, hoje, amanhã, provavelmente aí vai ter bastante vídeo sobre esse assunto. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, galera, é que eu vou dar pra vocês uma expansão. Sim, galera, eu vou sortear lá... Sortear não! Eu simplesmente vou jogar a chave lá no meu Stories, tá? Não vai ser sorteio, você não precisa marcar amigo. A única coisa que você precisa, tá? É ligado nos meus Stories. Dia 21, tá? Dia 21. Lá no Instagram eu falo o horário certinho, mas é dia 21, o dia do lançamento dessa expansão Ilhas Tropicais. Eu vou lançar um código. E a primeira pessoa que pegar vai ganhar aí The Sims 4 Ilhas Tropicais de graça, beleza? Então fica de olho lá no meu Instagram, arrobalucsins, beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder nem o vídeo. E já deixa o like logo agora no começo, beleza? Bom, vamos lá ver aí o que que tem no Create Assim de novo da nova expansão. Eu tô aqui com essa família. É uma família aleatória que eu já fiz até vídeo com eles. E é só pra gente ver mesmo o que tem no Create Assim. E vamos começar aqui com o homem aqui, o Vitor. E eu vou separar, galera, por pacote aqui pra aparecer apenas o conteúdo do Ilhas Tropicais, beleza? E vamos lá. Temos cinco cabelos novos. E vocês perceberam aqui que eu não tô usando as três colunas, galera? Porque com essa atualização, quebrou esse mod, tá? Quebrou o mod das três colunas, então eu tive que tirar. E eu ainda não fui lá ver se já saiu a atualização ou não. Mas assim que sair eu aviso vocês. Vamos lá. Tem esse aqui estilo moicano. Oh, muito legal. Muito legal. Muito bonito. As cores clássicas da Yen, né? Nossa, que lindo. Gente, amei esse cabelo. Nossa, muito legal. Tem esse aqui bem havaiano. Olha que legal. Grandão, né? Gosto. Esse aqui solto é uma coisa muito... Ula, ula. Como que você fala, gente? É... Aquela coisa tique, sabe? Eu amei. Tô amando, tô amando. Eu falei tique. Eu não sei se vocês já jogaram Rabo Hotel. Teve uma época lá no Rabo Hotel que eles lançaram os móveis tique. E quando eu vi os móveis e tal, a pegada de como que seria essa nova expansão no ato, eu lembrei do Rabo Hotel por causa do negócio tique. E, bom, gostei, gostei. Bem tropical mesmo, real. Gosto, né? Gosto bastante. Gostei. O meu favorito foi esse aqui. Provavelmente eu vou usar esse aqui na minha série, que eu vou fazer uma série com ilhas tropicais, hein? Eu vou fazer uma série com ilhas tropicais. Pega o spoiler. Vamos ver se tem barba nova? Creio que não vai ter, não, né? Não tem. Até porque o povo do... Praiano, assim, geralmente eles não têm barba, mas não por eles não gostarem de barba, mas sim por eles por si só não ter barba, sabe? Não sei se vocês sabem disso. Mas olha aqui, ó. Tem uma turbante. Um turbante, olha que bonito. Gosto. E uma máscara de mergulho. Que legal. Bacana. Bacana. Vamos ficar aqui com o turbantezinho, que eu achei ele bem bonito. Vamos, então, aqui na parte de acessórios. Vou filtrar pra aparecer apenas o pacote ilhas tropicais. E máscara de mergulho. Legal. Pô, por que que não tá aparecendo isso aqui pra mim, hein? Ah, por causa da minha blusa. Deixa eu tirar a blusa aqui do meu sims. Ah, agora apareceu. O sims todo tatuadão. Aqui o colarzinho de flores, né? Legal. Mas isso aqui não parece... Ah, parece ser flor sim. Aqui de ladinho dá pra ver que é uma flor. É uma flor dentro da outra, né? Diferente. Geralmente a gente tá acostumado com... Aquele outro modelo é um apito. Pra nova profissão aí que a gente já sabe que tem de salva-vidas, né? Legal. Legal. E de maquiagem, acho que... Ó, tem aqui. Tem sim. Achei que não ia ter. Pelo menos não masculina, mas tem sim. Olha aqui, ó. Uns confetes no rosto. Não sei. Uns brilhos. Legal. E esse aqui todo desenhadão, ó. Uma coisa bem indígena mesmo, né? Eu acho que tem essa pegada, essa mistura de indígena, tropical. Gostei. Gostei. Até agora eu tô gostando bastante. Até agora eu tô gostando bastante. Vamos aqui então ver as roupas da parte de cima. Cadê aqui? Ilhas tropicais. E ó, roupa de nadar, né? De surf. Acho que não tem surf, né? Não tem porque o mar é super calmo, né? Nessas ilhas aí. Porque é inspirado em um local real. E nesse local quase não tem onda. A onda é bem sutil. Então não faz sentido ter surf mesmo. Porém, seria legal se tivesse, né? Olha essa camisa. Meu Deus, muito extravagante. Legal. Tô gostando. Gente, eu tô gostando a variedade de cores. Acho bem bonita. Tudo muito colorido. Eu gosto. Olha esse que bonito. Inclusive, eu já vi até alguns CPs bem parecidos com esse daqui, hein? Acho legal. Gosto. Gosto. Gente, eu tô amando. Tô amando. Preciso confessar que eu estou amando. Olha que lindo. Olha isso aqui. Que lindo. Gostei, gostei. E, gente. Uma coisa com CP. Conteúdo personalizado antigo. Por acaso, se você estiver usando algum conteúdo personalizado de roupa. E vocês forem pegar sol. Talvez a marca não fique certa, hein? Talvez a marca não fique certa. Mas é só um talvez. Não sabemos. E aqui é um surfista que brigou com um tubarão, né? Tá aqui, ó. Tudo rasgado. E, nossa. Isso aqui. A pessoa fez uma roupa de... De coisa de pesca, né? Com umas folhas. Ou ela se embolou toda enquanto eu tava surfando. Não sabemos. Vamos, então, à parte de baixo. Por enquanto, eu estou achando tudo muito bonito. Quero ver logo o feminino. O feminino, geralmente, eles capricham mais. E até que tem bastante coisa aí pro masculino, né? Ué, cadê? Ah, apareceu. Não tinha aparecido aqui. Olha que bonito. Gente, eu gostei. Tudo muito colorido. Gosto dessa pegada bem coloridora. Ó, esse aqui é um... Meio que um... Sei lá. Parece de matriz meio africana. Não sei. Um shortinho. Olha que shortinho fofo. Temos... O que mais? Um saião. Aqui um shortinho com a saia. Bonito. Muito legal. Estou gostando de tudo. Olha, veio um jeans também todo rasgadinho. Que bonito! Amei esse aqui. Amei. Olha, tem bastante cor. Outro saião. É, eles têm uma pegada tipo de usar saia, né? Tô entendendo. Gostei. É bem indígena mesmo. Bem indígena. Acho legal. Super legal. Deve ser mega confortável usar, né? Deve ser mega confortável. E temos aqui acessórios. Vamos ver os acessórios. Opa. Acessorinhos pra mão apenas. Florzinha na mão apenas. Nada demais. Não veio meio acinto nem nada. E de sapato. Creio eu que a maioria fica descalço, né? Então muito provavelmente vai vir algum chinelinho. Veio. Dois chinelinhos aqui, ó. Ah, um é de nadar. Um é o bico de pato, não. Pé de pato. Pra nadar. E esse chinelinho que parece ser de palha. Bem bonito. Gostei. Gostei muito. E tem também o corpo inteiro. Vamos ver o que que tem de corpo inteiro. Já vi ali que tem roupa de mergulho. Ai, é só roupa de mergulho mesmo. Só roupa de mergulho. Legal. Gostei. Gente, adorei o masculino. Adorei o masculino. Ah! Olha que legal. A roupa de mergulho de caveira. E outra aqui, a de smoking. Ai, que incrível. Que incrível. Que legal. Nossa, adorei. Adorei. E vamos agora então ao feminino. Estou empolgado. Estou empolgado com o feminino. Ai, gente. Eu não vi coisa de frio. Eu não sei se vai mudar no roupa de frio, né? Às vezes muda. Ah, não vai ter nada no roupa de frio, né? Ah, roupa de frio praticamente é a mesma coisa. Porque eu acho que lá não faz tanto frio. Então não vai aparecer coisa nova. Ah, e o visual de estilo. Visual de estilo. Quase eu esqueci. Olha aqui. Aqui tá só pra clima quente. Deixa eu colocar aqui o todo. Olha aqui. Bem turistão. Acabei de chegar da cidade. Vou vir aqui curtir um mar. Esse aqui, ó. Estilo, né? Mais gringão. Consigo ver um gringão com esse aqui. Um gringo que foi pela primeira vez no Rio. Vamos dizer assim. E só. Só tem esses dois. Agora sim, vamos ao feminino. Ai, ai, ai. Estou empolgado. Quero saber. Já tá filtrado. Já que bom. Ai. Vamos lá. Temos aqui, então. Esse mesmo cabelo tem no feminino. O masculino, se eu não me engano. Um rabinho pra trás aqui, ó. Eu vou colocar o cabelo mais claro. Pra gente poder enxergar melhor os detalhes, tá? Olha que legal. Um rabinho com trança. Curtinho. Ai, que bonito. Nossa, ela ficou bonita com esse cabelo, hein? Gostei. Gostei aqui meio que um cabelinho assim. Estilo baby hair. Que fala, não é? Não sei. E esse grandão aqui do trailer. Lindo demais. É bom que eles colocaram bastante cabelo afro, galera. Coisa que tem muito pouco aqui no jogo. E eles colocaram bastante. Ainda bem, já era a hora. Adivinha aí uma expansão cheia de coisas afro, né? Olha aqui o tanto de cabelo. O tanto de opção. Muito bonito. Eu, particularmente, gosto bastante. Vamos lá. Tem outra aqui. Tem bastante cabelo feminino, hein? Bastante. E cabelo mais longo também, né? Esse aqui é cheião. Ai, que lindo esse cabelo. Gostei. O moicano tem pra ver menino também. Gente, eu tô apaixonada desse cabelo moicano. Estou apaixonado. Esse aqui pra cima tem igual masculino. Esse aqui também igual masculino. E olha aqui o coloridão. Coloridão. Oh, que legal. Nossa. Ai, é um cabelo meio que de sereia. Hum. Ah, gente. Hoje não vai ter... Hoje não. Nesse vídeo não vai ter creating assim de sereia. Porém, vai ter um vídeo aqui no canal só de criando uma sereia. E provavelmente sai até hoje, tá? E olha que legal. Aí o vídeo da sereia vai ser criando uma sereia e vendo quais são os poderes dela. O que ela pode fazer aí no mundo, beleza? Legal. Gostei. O meu favorito. Acho que foi esse aqui, ó. Grandão. Cheião. Comprido. Esse? Não, esse não. Esse. Também não é esse, não. Ué, cadê o meu favorito aqui? Ah, esse sim. Esse sim. É a cor que tá diferente. Aqui, ó. Pronto. Esse é o meu favorito. Gostei desse. Vou ficar com esse aqui. Chapéu. É a mesma coisa. A máscara e o turbante. E... Ai, que legal que ficou o turbante com os cabelos. Uou. Amei. Amei. Gente, gostei muito. Gostei muito. Olha aqui. Ai, amei, amei, amei. De acessório. Brinco. Não vai dar pra ver o brinco aqui. Deixa eu só tirar o cabelo pra gente poder ver o brinco. Oh, que brinco bonito. Máscara de mergulho. Colar. Olha o colar aqui que tem. Colar. Essa aqui eu não sei o que é. Parece meio que uma barbatana. Não sei. Tem esse aqui de concha. Lindo. Várias cores. E esse aqui de pérolas. Gostei. O que eu mais gostei foi esse aqui de pérolas mesmo. E eu vou voltar aqui e colocar o cabelo na minha cinza. Porque esse cabelo tá muito bonito. Gostei muito do cabelo. Vamos então. A parte de cima. O topo aqui. Olha essa blusinha. Que coisa linda. Muito lindo. Muito verão. Muito tropical. Gente, eu tenho certeza que eu vou me apaixonar por essa cidade. Tenho certeza que eu vou me apaixonar por essa cidade. E eu acho tudo muito bonito. Tudo muito lindo. Olha só. Gente, eu tô amando. Amando real. E tem bastante coisa. É isso que eu tô achando legal. Eu tô achando legal e tô achando diferente. Tem bastante coisa. Geralmente não vem tanta coisa assim. E coisa bem diferente. Ai, eu tô amando. Amando, amando, amando. Tô. Gostei. Gostei muito. Olha que legal. Será que pra criança vai ter bastante coisa também? Porque pra criança quase não tem nada, né? Pra criança quase não tem nada. Olha esse aqui. Que lindo. Nossa, gostei. Parece uma coisa... Ai, que lindo. Bem sereia, hein? Ai, não vejo a hora de fazer sereia, meu Deus. Olha que lindo aqui. Com uma blusinha. Uma polozinha. Gente. Amando. Amando. Olha aqui, biquíni de coco. Que legal. Adorei. Um de concha. Gente do céu. Vou fazer a sereia. Vai ficar, ó. Lindo. Parte de baixo. Temos a calça. Tudo com muita saia, né? Até a calça tem saia, né? Deve ser, tipo, algo sobre a cultura deles mesmo, né? Que é usar saia, né? Tem alguns lugares... Ai, aonde que é agora? Eu não vou conseguir lembrar agora o lugar. Mas é um lugar que você vai lá turistar. E se por acaso você tiver de calça ou de bermuda, eles te dão, tipo, um saião pra você colocar. Mesmo que por cima. Se você não quiser tirar, você tem que colocar pelo menos por cima pra você ficar ali e sentir a cultura deles, né? É um negócio muito legal. Eu esqueci agora onde que é. É um lugar muito bonito. E você precisa usar esse meio que um saiãozão, assim. Meio que pra representar, pra você sentir como que é lá a cultura deles. E parece que aqui é a mesma pegada desse saião. Olha aqui, ó. Um biquininho com uma tanguinha. É tanga o nome disso? Saída de praia? Não sei. Transparente. Achei bem bonito. Gostei. Achei fofinho. Ousado. Gostei, gostei. E na parte de baixo, olha, temos coisas a mais aqui. Olha que linda esse chinelinho! Oh! Que bonito! Adorei! O de palha e uma sandália. Legal! Eu gosto. 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 Gostei muito desse chinelinho coloridinho. Aqui, ó. Parece uma bala. Não parece uma bala? E corpo inteiro. Vamos ver aqui. Corpo inteiro. Olha o tanto de opção de corpo inteiro. Macacãozinho. Olha aqui um conjuntinho. Que lindo, meu Deus do céu. Que lindo! Meu Deus, nem dá vontade de usar CP. Nem precisa. Tanto de coisa que vem, eu nem preciso usar CP, galera. Tô feliz com essa expansão. Tô feliz. Tô bem feliz. E o visual pronto. O visual pronto, né? Cadê? O visual de estilo. Temos esse aqui. Olha, bem bonito. Gosto. Gosto. Esse aqui, nossa. Essa meia aqui, ó. Não precisava ter a meia. Mas fora isso, tá bem bonito. Esse aqui de macacão. Olha que lindo. Isso, ó. Gostei. Gostei. Vamos agora às crianças. As crianças provavelmente vai ser rapidinho. Porque geralmente tem pouca coisa. Mas tem aqui o moicaninho. Muito bonito. Chapéu não tem nada. Acessório não tem nada. Oh, eu não vi a maquiagem. Eu não vi maquiagem. Opa! Quase. A maquiagem é só isso mesmo. É a mesma coisa do outro. Esses dois negócios aqui. Não tem mais nada, né? Em batom, não tem nada. É só isso mesmo. Vamos, então, a criança mesmo. A criança tem, então, um moicano. Parte de cima tem dois. Traz apenas de cima. É criança sempre é pouquinho, né? Mas é bem fofinho. Calça. Tem aqui as calcinhas de saia, né? Legal. Bem, negócio bem cultural. Tênis. Olha aqui. Uma sandália. Ah, bonita sandália. Bonita sandália. De acessório não temos nada. Visual de estilo. Nada. Feminino, então, muito provavelmente vai ser a mesma coisa. Vamos ver aqui só pra desencargo de conceito. Ah, tem mais coisa. Tem mais coisa. Aqui, tem esse cabelo aqui no feminino. Chapéu, nada. Acessório. Mesma coisa. Maquiagem, nothing. Blusinha, bonitinha. Fofinha. Gostei. Gostei. Veio a mais. Gosto. Corpo inteiro tem mais coisa também. Olha só. Gostei, olha. Biquininho. Bonito. Olha esse que fofinho. Gostei. Parte de baixo. Sainhas. Tal. Muito bonito. E? Janelinho tem esse aqui. Olha que bonitinho. Esse janelinho. Gostei. E os outros dois aqui, como? Tá. Agora, para beber. Será que veio coisa nova pra beber? Deveria. Tá. Não veio. Cabelo não veio nenhum. Chapéu também não. Acessório também não. Maquiagem muito menos. Roupa. Roupa tem que ter vindo. Alguma coisa. Vem. Um macaquinho bonitinho. Olha que legal. Biquininho. Fofinho. Aparece no trailer. Vestidinho. Legal. Parte de baixo. Sainhas. Eita. Sainhas. Muito bonitinha. E sapatinho não veio nada. Visual pronto. Tem aqui um visual de estilo? Não. Não tem. E eu vi aqui, né? Se ela tem visual de estilo? Não vi, né? Vamos ver aqui agora. Tem esse daqui. Meio brega. Meio brega, mas ok. Só tem um mesmo. Galera, eu sei que o áudio mudou. Eu não tô com a face cam. Porém, é porque eu esqueci de falar aqui sobre as aspirações, gente. Como assim? Para tudo. Então vamos lá, galera. Tem aqui, ó. Local. Aqui, ó. Vida na praia. Esse sim quer fazer as coisas com calma e curtir a vida na praia. E tem aqui como traço. Tem aqui. Cadê? Vamos ver. Cadê os traços novos? Aqui, olha só. Filha da ilha. Esse sim possui uma conexão espiritual com as ilhas de Sulani. Honre as ilhas participando de sua escultura. Invoque poderosos elementais. E colha as recompensas de suas bênçãos. Ou a consequência de sua ira. Oi. E filha do oceano. Olha que legal ali, ó. Os negócios estão aparecendo. Filha do oceano. Responda ao chamado do oceano. Os sims com esses traços preferirão atividades relacionadas com a água. E se sentirão mais próximos dos habitantes do mar. Dos habitantes do mar. Amei. Olha que legal. E é isso, galera. É isso que tem no Create Assim aqui. No modo normal aqui. Sem ser sereia. Que sereia eu vou fazer um vídeo específico. Provavelmente saia hoje esse vídeo da sereia. Que vai ser eu criando a sereia. E depois a gente indo no mundo ver o que essa sereia faz. Os poderes que ela tem. O que ela pode fazer. Os lugares que ela pode ir. Tá? Então não perca. Fica ligado aqui nesses dias que vai ter muito conteúdo novo de ilhas tropicais. E lembrando mais uma vez. Lá no Instagram eu vou soltar uma chave. Dia 21. O dia do lançamento. Eu vou soltar uma chave lá no Stories do nada. Vai dizer. Gente. Próximo Stories vai ser a chave. Fiquem atentos. Bom. Solta a chave. Quem pegar primeiro. Pegou. Vai ganhar aí o desses quatro ilhas tropicais. De graça. Beleza? Bom, galera. Então é isso. Comenta aí bastante o que você achou dessas novas roupas, cabelos, acessórios. Comenta aí. Comenta o que você mais gostou. Comenta o que você achou que poderia ter vindo aí de roupa, acessório e tal. Que eu quero saber também. Vamos conversar aí nos comentários. E é isso, galera. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Se inscreve porque vai ter muita coisa bacana. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.